Fala galera do canal Rua do Cassete, Anderson aqui, o canal para quem é louco por filmes e hoje vamos falar de um filme que está ripado, apesar de não estar em nenhum dos streamings o novo filme de Nicolas Cage, vamos falar hoje do grande filme Pig e se você é uma nova estrela e caiu aqui no nosso canal, faça parte do nosso elenco se inscrevendo no botão vermelhinho abaixo é de graça e fácil Pig conta a história de Robin, um cara que mora sozinho em uma cabana é uma espécie daqueles tiozão barbudo e cabeludo que não quer saber da vida obviamente você vê na cara dele que ele tem traumas passados e isso é uma parte brilhante do filme porque é um filme revelador um filme que durante ele você vai conhecendo mais do personagem, mais dos traumas e mais da trama o filme também traz o personagem de Amir, interpretado por Alex Wolff que faz muito bem esse papel, ele é um cara que tem um carrão, ele é um cara excêntrico, um pouco mais afortunado e ele é o cara que compra trufas do personagem de Robin Robin tem uma porquinha que é caçadora de trufas e ela é a única coisa que ele tem dentro daquela cabana e um dia entram na casa de Robin, batem nele e sequestram a porca e aí você pensa, entramos aqui em mais um filme de vingança que começa com o sequestro e agora o Nicolas Cage vai bater em todo mundo assim como o Keanu Reeves fez em Joe Rick mas calma que é um filme diferente esse filme por mais que tenha a premissa do sequestro logo no começo é um filme que só tem duas cenas de violência o filme inteiro é um filme que não usa essa premissa da violência e você vai conhecendo essa trama que é uma trama no mínimo instigadora você vê nesses personagens bem diferentes um afortunado e o outro vivendo de forma humilde que eles vão acabar entrando no mesmo barco quando o caminho é tentar trazer de volta a casa a porquinha do Robin Robin desesperado sai ali com a cara suja fica durante o filme com essa cara suja de que apanhou cheia de sangue e vai pra sua caminhonete velha que não consegue andar 4 metros e tenta ir pra cidade pra descobrir quem sequestrou sua porca mas não vai muito longe porque a caminhonete para de funcionar desce da caminhonete e vai andando você percebe que ele andou várias horas ali e ele está com o objetivo focado os próprios carros tem que desviar dele porque ele anda em linha reta naquela avenida e ele é um cara meio sinistrão que você espera atos cruéis vindo daquela pessoa mas pra você que queria um filme diferente de tudo que já aconteceu quando se trata dessa premissa básica esse é o filme ele vai apelar pra dramaticidade e apelar para um cara um pouco mais humilde com um olhar bem distante você vê que ele está com medo em várias situações e ele não sabe o que fazer apesar de ele ter em mente o que ele quer e ele é uma pessoa que já teve um grande passado e você vai descobrindo as reviravoltas do filme que não darei spoiler mas é um filme muito bom apesar de não ter nas plataformas acredito que em breve estará em uma das plataformas mas pra quem pode acessar o stream já pode assistir esse grande filme Pig que vale muito a pena é um filme lento mas apesar de ser lento é um filme curto com apenas uma hora e meia então vale a imersão em assistir esse filme e entender o contexto dele a atuação de Nicolas Cage é primorosa você vê um personagem que poderia ser feito por atores como Nick Nolte ou Jeff Bridges que já fizeram esses tiozão cabeludo e barbudo e Down mas dessa vez coloca o Nicolas Cage e ele manda super bem não serei surpreso se ele tiver pelo menos uma indicação ao Oscar porque tem cenas dramáticas em que ele desaba que é muito bom e os olhares dele entregam tudo o que você esperava do personagem então se você chegou até aqui seja membro do nosso canal no botãozinho azul abaixo é um botãozinho pra você ajudar o canal e continuar assistindo essas resenhas e mais conteúdos exclusivos para quem é membro se inscreva também no nosso canal e deixe um like nesse vídeo e bora para os próximos vídeos valeu galera tchau